Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu venho falar um pouco mais sobre quais são as mudanças que você pode fazer na sua vida. Bom, se você está vendo aqui na tela do meu computador, aqui é uma parte do meu faturamento no final de 2018. Aqui eu tive um faturamento de 6.331 e alguns quebrados aqui em dólar. E se você pode estar verificando aqui, é do mês 11 de 2018, do dia 1 até o dia 1 de 2019. Isso que é final de ano, que é uma época que a galera compra produtos físicos e não tanto digitais. Porém, muitos pensam dessa forma, mas eu fiz um bom valor também vendendo como afiliado. Isso completou mais ou menos um ano que eu comecei a trabalhar como afiliado. Eu vou mostrar aqui para você, vou dar uma atualizada aqui no valor, vou aplicar filtro e depois vou aplicar filtro novamente e rodar o mouse aqui para falar que não é nenhuma montagem. Bom, qual que é o intuito de mostrar para você sobre essas coisas que estou falando aqui e mostrando alguns resultados aqui no meu vídeo? Seria referente ao fórmula do YouTube. Se você observar aqui na tela do meu computador, é um valor que muitas pessoas gostariam de ganhar. E eu vou falar para você qual é o segredo desse faturamento, dessa renda aqui que eu tirei. Constantemente eu falo aqui no meu canal que a melhor plataforma para estar se trabalhando é com o YouTube. E eu não mento aqui para você, sabe? E é por isso que eu estou mostrando aqui resultados. E eu falo para você que esses resultados, uma grande parte, mas a maioria deles, praticamente 90% dos resultados que eu tenho daqui da minha empresa trabalhando online, é através do YouTube. Então, eu vou mostrar até mesmo um vídeo para você e que você possa acompanhar. Se caso você se interesse, já estarei deixando o link aqui na descrição também, porque o valor do curso está saindo de R$97,00 por R$43,00 e que é uma promoção que vai terminar ainda hoje. E se você não aproveitar esse valor, você vai acabar perdendo. Existem alguns bônus aqui dentro do treinamento, que eu vou mostrar aqui para você. O que você vai encontrar no treinamento, se você quiser dar uma pausada aí no vídeo. Mas aqui estão os bônus extras. Curso Fórmula do Instagram, ele vai ensinar você como trabalhar também com o Instagram, com o YouTube Ads, ferramenta e palavras-chave e o suporte através do WhatsApp, tá ok? Bom, eu vou deixar um vídeo para você, para você acompanhar e saber mais e o que é esse curso Fórmula do YouTube Orgânico. Olá, meu nome é Messias Brasil e nesse vídeo vou te mostrar o passo a passo completo para começar a ganhar dinheiro gerando vendas online pelo YouTube já nos próximos dias. Eu vou te mostrar o passo a passo para ganhar dinheiro todos os dias, apenas copiando e colando o meu método. Vou compartilhar o que realmente funciona no YouTube e o que gera vendas de verdade, assim como essas. Eu sei que deve estar achando que tudo isso é bom demais para ser verdade, afinal sempre ouviu falar que é muito difícil vender online. Mas a grande verdade é que o YouTube, quando usado de maneira correta, pode se transformar em uma máquina de vendas automática. Que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e que pode definitivamente mudar a sua vida financeira. Mas como isso é possível? Será que dará certo para mim? Todos nós sabemos que a maioria das pessoas vai até o YouTube buscar informações antes de comprar qualquer produto. Essas pessoas querem encontrar alguém mostrando o que elas querem comprar. E nessa hora que seu vídeo entra em ação. Mas não é qualquer vídeo, você precisa saber o que falar para seu cliente. Sei que tem muitas dúvidas e talvez até mesmo dificuldade para criar seus primeiros vídeos. E se esse é seu caso, eu preparei um passo a passo completo, onde te mostrarei todos os detalhes para fazer um vídeo que vende todos os dias. Vou compartilhar a tela do meu computador, mostrar o que realmente funciona. O que vai te fazer ganhar dinheiro online de verdade. E todo esse passo a passo está dentro do meu treinamento YouTube orgânico. Onde foi anos de experiência colocando em prática, acertando e errando. E eu desenvolvi esse treinamento com todo o meu passo a passo mostrando ali o que eu faço no meu dia a dia. E o que me faz gerar vendas pelo YouTube todos os dias. A estratégia que eu ensino neste treinamento, em alguns dias você já será capaz de realizar suas primeiras vendas. E para ter acesso a todo esse passo a passo completo, basta clicar no botão abaixo e se inscrever agora mesmo. Aproveite o valor proporcional de lançamento. Bom, eu não vou passar aqui horas e horas querendo convencer você que esta é a melhor maneira de se ganhar dinheiro pelo YouTube. Criando os vídeos personalizados aonde você pode ofertar o seu produto sem ser agressivo e com isso gerar resultados. Eu sei que seu tempo é precioso, então clica no botão que está abaixo deste vídeo para saber o valor e alguns detalhes importantes sobre este método. Música 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 Música